Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e no vídeo de hoje nós vamos ler e comentar um artigo publicado na Revista Espírita da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade que foi publicado em janeiro de 1882. É um artigo que nos chama a atenção por uma série de curiosidades que ele apresenta. Vamos ver o que é que ele nos diz, deixa eu colocar aqui. Essa aqui é a capa da Revista Espírita da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade fundada no Império do Brasil em 3 de outubro de 1879. Como eu disse, esse artigo é de janeiro de 1882. Deixa eu avançar aqui. Aqui nós temos o regulamento que é bem interessante, um regulamento do Grupo Espírita Amor Fraternal. É interessante, a gente pode observar isso em outra oportunidade, mas o que eu quero ver com vocês são essas instruções para as sessões. Deixa eu subir aqui. Pronto. Instruções para as sessões. Reunidos às 6 horas da tarde, os membros do Grupo Espírita e os espíritas, a comissão diretora designará um presidente, um doutrinador, um historiador e um ou dois fiscais de sala. Os membros e os espíritas presentes, ainda mesmo que não sejam socialmente membros do Grupo, poderão ser convidados a desempenhar qualquer dessas funções. 2. Leitura do histórico da sessão anterior. Aqui embaixo é dito. Deixa eu subir. Ao presidente compete abrir e encerrar a sessão, conceder a palavra e designar os trabalhos de acordo com a comissão diretora e manter a ordem. Ao doutrinador, ainda vejamos que aqui nós temos o detalhamento de cada um desses elementos que compõem a sessão. A gente está observando já, de cara, que aqui a gente encontra uma dinâmica bem diferente do que a gente, enfim, pode encontrar nos dias de hoje. Nós temos uma dinâmica de trabalho muito diferente. Então, vamos lá. O presidente compete abrir e encerrar a sessão, conceder a palavra e designar os trabalhos de acordo com a comissão diretora e manter a ordem. Beleza. Ao doutrinador, compete. Só um ponto, né? Eu já tinha comentado aqui em um outro vídeo bem antigo do canal, justamente em relação a esse texto, esse artigo da revista que a gente está vendo agora, exatamente essa noção aqui da figura do doutrinador, que aparece aqui como um elemento componente da sessão espírita. A gente vai ver que a função dele, que é ler os pontos de estudo, dar explicações, dirigir os trabalhos medianímicos e convidar quem o auxilie. A gente observa que essa figura, ela aparece na sessão muito mais como, digamos, o que seria hoje o orador ou o palestrante. Justamente porque ele lê os pontos de estudo, dá explicações, né? Ele, enfim, dá as orientações relativas ali ao que está sendo estudado. Essa é a figura do doutrinador. Em que momento essa figura deixou de dar explicações para o público da sessão e passou a dirigir orientações aos espíritos a partir das comunicações que eles davam, exatamente como a gente observa nos dias de hoje, né? A figura do doutrinador como sendo aquele que conversa com o espírito. Que seria o que a gente encontra na obra de Allan Kardec como sendo a figura do evocador. Quando o evocador é uma outra pessoa que não o próprio médium, no caso aqui a gente observa essa figura do doutrinador como exercendo esse papel de dirigir lições ao público, dar orientações, exatamente como sendo a figura de um palestrante, do orador que sobe à tribuna. E aí a gente faz essa reflexão. Em que momento esse indivíduo, ao longo do processo histórico do espiritismo no Brasil, ele deixou de dirigir palestras, instruções para o público e passou a se dirigir aos espíritos que se comunicavam, é uma coisa aí que os que se dedicam a essa área de estudo vão poder nos dizer depois com maior precisão. Mas aqui essa figura já aparece, o que é bem interessante, porque nos chama a atenção para essa figura que hoje em dia se converteu no indivíduo que conversa com os espíritos, no lugar daquele que seria o evocador, conforme a gente observa na obra de Allan Kardec. Beleza. E aí a gente encontra aqui a figura do historiador, que compete a ele fazer o histórico da sessão, tomando por escrito minuciosamente todas as circunstâncias, deste histórico que servirá de documento para a história do espiritismo no Brasil, por de se a extrair uma ata resumida. Aos fiscais de sala compete fazer assinar os livros de presença, distribuir os lugares colocando sempre entre dois que duvidam um espírita convicto, e auxiliar o presidente a manter a boa ordem. Interessante observar essa estratégia que faz com que duas pessoas que não têm ali um conhecimento muito seguro, ou que venham de repente a ter algum tipo de questionamento em relação ao que se passa, entre eles é colocada a figura do espírita convicto, ou seja, o indivíduo com capacidade de repente, ali de num momento, dar alguma explicação que venha a resolver alguma dúvida que alguém surge. Justamente nós temos duas figuras ali, dois participantes que não têm, digamos, um conhecimento muito aprofundado, e de repente venham a ter alguma dúvida do que eles vêm a observar, e aí o espírita encontra-se ali para poder dar algum tipo de auxílio, algum tipo de esclarecimento nesse sentido. Bem interessante essa estratégia. Mas vamos lá, a gente parou aqui no item 2, deixa eu voltar. Então a gente leu que eles se reuniam às 6 da tarde, os membros, a comissão, o presidente, o doutrinador, que nós já vimos o que cada qual faz, o presidente, o doutrinador, o historiador, e dois fiscais de sala, os membros e os espíritas presentes e tal. Aí o presidente diz, a leitura do histórico da sessão anterior, que como a gente viu aqui pela figura do historiador, é um indivíduo ali responsável pelos registros, o que é bem interessante, até como a própria nota aqui indica, é uma grande contribuição que seria dada para a história do Espiritismo no Brasil, esses registros. Infelizmente a gente não tem ideia da sobrevivência desses registros, a fim de que eles possam realmente ser aproveitados na contribuição do histórico do Espiritismo no Brasil, mas vamos lá, foi feita aqui a leitura do histórico, da ata resumida, como foi dito, e aí o presidente vai dizer, estão abertos os trabalhos administrativos e expediente, convidamos os presentes a comunicarem tudo quanto possa interessar a marcha deste grupo ou do Espiritismo em geral, e os sócios que quiserem pagar as suas mensalidades ou fazer os donativos à Caixa Geral da Propaganda, a dirigirem-se ao senhor delegado junto ao grupo. Passar aqui para a próxima página. Terminados esses trabalhos, diz o presidente, pedimos aos senhores fiscais da sala para conduzir os senhores visitantes a este recinto. Depois de terem os visitantes ocupados lugares designados, diz, Senhores, o Espiritismo tendendo para a união fraternal de todos os homens sob a bandeira da caridade e admitindo o grupo, membros e assinantes sem distinção de crenças, não adotou em suas reuniões fórmula alguma de oração ou sinal litúrgico qualquer próprio a um culto especial, deixando cada um livre de fazer em particular o que a consciência lhe prescrever. Porém, queremos que aqui se proceda religiosamente, isto é, com gravidade, respeito e recolhimento, e para que possamos merecer o concurso dos bons espíritos. Pedimos para mentalmente nos acompanhar-lhes na seguinte evocação. evocação. Cortou aqui, deixa eu subir. Está na seguinte evocação de pé, né? Todos de pé. Pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso para enviar-nos os bons espíritos, para nos assistir, afastar os que poderiam nos induzir ao erro e para nos dar a luz necessária a fim de distinguirmos a verdade da impostura. Desviai também os espíritos malévolos encarnados ou desencarnados que poderiam lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos à indulgência e benevolência para os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, fazei, enfim, que, pelos sentimentos que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência a lutar. Dai aos médiums que, a quem encarregar de transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão desempenhar a fim de exercê-lo com o fervor e o recolhimento necessário. Se na reunião houver pessoas atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos, se elas vierem com intenções malévolas. Pedimos principalmente ao Espírito Ismael, guia do Espiritismo no Brasil, e ao Espírito N, nome do protetor, presidente espiritual do grupo, para nos assistir e velar por nós, assentando-se. Então, ao final dessa oração, todos voltam a se sentar. Vocês devem ter notado que essa oração, ela é a mesma que encontra-se lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28 da Coletã de Preces Espíritas, as Preces Gerais, Reuniões Espíritas. É exatamente a mesma prece, só que a gente encontra aqui a adaptação, a adequação, dirigindo-se ao final, ao Espírito de Ismael, que já aparece aqui referenciado como sendo o guia do Espiritismo no Brasil. Então, vamos lá, deixa eu subir aqui. De qualquer maneira, eu acho muito interessante já a referência a essa oração. pelo menos a gente encontra aqui ainda, digamos assim, essa vinculação com a obra de Allan Kardec a partir dessa oração que encontra-se em o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma coisa que, digamos assim, que a gente já não observa tanto. Essa oração, ela ser colocada como uma referência, se a gente entender tudo o que ela contém e toda a importância que ela nos traz em termos de reflexão para o propósito da reunião espírita, para a sessão espírita. Ela nos chama a atenção aqui para vários aspectos importantes da prática do Espiritismo, na nossa relação com os Espíritos, no aproveitamento das instruções, inclusive no cuidado para nós não sermos enganados. É uma oração que nos chama a atenção para vários desses aspectos. E aí, como eu havia dito no final aqui, há essa referência ao Espírito de Ismael. Então, depois da oração, todo mundo se senta, tendo a palavra o Sr. F para tratar do ponto determinado para hoje, dez minutos para a dissertação e leitura de um ponto da doutrina ou fato exposto em qualquer publicação espírita. Fim dos estes, diz o presidente. Provavelmente essa figura aqui do Sr. F é a figura do doutrinador, que justamente aqui discorreu a respeito de um ponto de doutrina, que também comentou alguma publicação relativa ao Espiritismo. E aí é feita aqui essa introdução a partir da oratória do Sr. F, que como a gente viu, é aquela figura do doutrinador que se dirigia ao público, ministrando ali alguma orientação a partir do uso da palavra. E aí o presidente volta aqui e diz, se alguns dos senhores presentes quiserem narrar algum fato espírita, pedir alguma explicação ou objetar as ideias espíritas consideramos a palavra. Os senhores visitantes podem falar com toda a franqueza. Se algum visitante objetou alguns pontos da doutrina, diz o presidente, designamos o Sr. F, que é o doutrinador, para responder as objeções do Sr. Visitante N, que no caso é a pessoa lá que manifestou o seu questionamento, na próxima sessão de estudo. Se pediram simples explicações ou narraram algum fato, pode-se explicar na mesma sessão durante 10 minutos no máximo para cada orador. Fim das explicações, o presidente diz. Então nós temos aqui o doutrinador falando por 10, talvez, sei lá, 15 minutos, sempre extrapolando ali um pouco, como é normal. E aqui esse espaço para debate, a partir de questionamentos, com as suas respectivas explicações também aí, durante nessa faixa de 10 a 15 minutos. Vamos imaginar, porque essas coisas, a gente sabe que quando se começa a falar, sempre há margem ali para uma certa tolerância. E aí o presidente continua. Estão em estudo os trabalhos da sessão anterior. O doutrinador, ou a pessoa designada, expõe e explica os trabalhos e responde às objeções da sessão anterior. E procede-se a um estudo geral ou ao que for designado. E terminado o estudo, o presidente diz. Então vejamos, na sessão atual, o doutrinador, ele desenvolve aquele questionamento que havia sido feito na sessão anterior, da mesma forma que foi colocado aqui antes, que ele responderia com maior profundidade um questionamento feito na sessão atual. Então, na atual, ele responde o que foi colocado na anterior e na sessão seguinte, ele já se organiza para aprofundar o que foi proposto na sessão atual. Então essa é a dinâmica, aqui da parte do doutrinador. E aí a gente viu aqui que a palavra volta ao presidente, que diz, Convidamos os senhores visitantes que quiserem experimentar se terão a faculdade psicográfica a se aproximarem da mesa. Vamos para a página seguinte. Então é dito, depois de estarem em posição de escrever, o presidente continua. Para se alcançar um bom resultado desta experiência, é preciso que os senhores que experimentam se abstraiam de tudo quanto cerca que a mão não esteja assentada no papel, porém o lápis suficientemente apoiado para traçar, mas de modo que não ofereça resistência e que só desejam que algum seu parente ou amigo já falecido venha lhes dar uma prova da imortalidade da alma, fazendo-os escrever aquilo que não pensam. Para isso faremos a seguinte evocação em voz alta e vós a repetireis mentalmente. Dizei conosco, rogo a Deus do Poderoso que permita que um bom espírito se comunique comigo e me faça escrever. Rogo também ao meu anjo da guarda me assista e afaste de mim os maus espíritos. Agora pensai somente no evocado. Aos espíritas presentes pedimos que se concentrem para ajudar o trabalho. Por aqui a gente já lembra todos aqueles nossos comentários relativos à necessidade do recolhimento e o maior ou menor número de pessoas presentes na sessão, o quanto isso interfere. É claro que à medida que eu vou lendo aqui vocês vão passando em retrospectiva claro a partir dos estudos que todos vocês já fazem mas quem acompanha o canal os nossos comentários relativos à organização da sessão a quantidade de pessoas a necessidade do recolhimento o próprio ato da evocação a partir do que a gente encontra no capítulo 17 também do desenvolvimento da psicografia então isso daqui nos chama a atenção para vários daqueles aspectos que a gente já comentou aqui a partir da obra de Allan Kardec dentro dessa tentativa de fazer as pessoas presentes participando dessa sessão além de experimentarem a mediunidade de repente de se descobrirem médiums a partir dessa experiência então é feito esse convite para que todos os espíritas presentes se concentrem para ajudar o trabalho de repente justamente a partir da prece de cada um e aí aqui é dito que se dá cinco minutos para experiências de completo silêncio depois leitura das provas por quem tiver de dar explicações diz o presidente tem a palavra o senhor F para explicar a faculdade medianímica e os fenômenos que se darão com os senhores que se darão com os senhores visitantes o orador tem dez minutos esse senhor F aqui realmente é aquela figura lá do doutrinador que é quem se vale da palavra na maior parte do tempo para dar explicações doutrinárias pedimos ao nosso estimado consórcio F para proceder a leitura do ponto do evangelho segundo o espiritismo determinado para hoje depois da leitura dez minutos para explicação ou doutrinação e aí é dito meus senhores vamos passar agora para uma outra ordem de trabalhos a manifestação de um dos nossos irmãos fala em túmulo por intermédio de um médium que é o aparelho pelo qual eles podem se manifestar então aquilo que foi feito foi mais uma sessão de experiência com os visitantes a fim de observar algum indício a partir da experiência prática agora é que nós teremos aí aqui pelo que foi dito a comunicação mesmo a partir de médiums formados vejamos é dito convido o senhor ou os senhores no caso são os médiums para virem tomar assento nestas cadeiras depois que os médiums estiverem assentados nas cadeiras que devem estar em frente à mesa do presidente este dirigindo-se a ele diz pedimos que se concentrem evocação determinada ou trabalho espontâneo olha só aqui a referência clara a orientação de Allan Kardec em relação seja a comunicação espontâneas seja a evocação de determinados espíritos vejamos como nós estamos aqui em 1882 e a obra de Allan Kardec ainda tem muita força como referência prática de trabalho e aí aqui é dito esta evocação deve ser acompanhada por todos os espíritas presentes depois dessa explicação pode-se pedir a um espírito protetor para explicar todos os fatos que se deram durante a sessão depois deste trabalho diz o presidente antes de eu dar continuidade aqui para a próxima parte vejamos que é pedido para que um espírito protetor explique os fatos que ocorreram durante a sessão talvez de repente aquilo que tenha acontecido com alguém que esteja lá experimentando enfim convidamos os senhores presentes as impressões que sentiram expor o modo pelo qual consideram os trabalhos que acabam de dar enfim fornecer nos materiais para o estudo da próxima sessão olha só que interessante as impressões os pontos de vista as dúvidas as percepções que cada um presente na sessão cada qual a partir do seu ponto de vista contribuir com algo que venha a servir como material de estudo em uma próxima sessão então depois de terem manifestado as suas impressões diz o presidente estando terminados os nossos trabalhos vamos encerrar a sessão agradecemos aos bons espíritos que se prestaram a vir comunicar conosco que rogamos para que nos auxiliem a pôr em prática as instruções que nos deram e para que façam ao que sair daqui cada um de nós se sinta fortificado na prática do bem e do amor do próximo desejamos igualmente que estas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores ignorantes ou viciosos que assistiram a esta reunião e sobre os quais nós chamamos a misericórdia de Deus eu chamo a atenção aqui para essa expressão aqui do presidente que agradece aos bons espíritos vejamos a preocupação com a necessidade da transformação moral que não é perdida de vista muito embora o campo experimental e isso aqui é interessante observar porque muitas vezes esse grupo ele é apresentado como sendo o grupo dos científicos dentro daquela ideia do racha entre os místicos e os científicos e vejamos que aqui há a preocupação com a transformação moral porque quando se coloca essa pecha dos científicos passa-se a impressão de que era o fenômeno pelo fenômeno a experiência pela experiência perdendo de vista e o objetivo da doutrina espírita e essa colocação aqui deixa muito claro a preocupação assim como a prece colocada na abertura extraída diretamente do evangelho segundo o espiritismo ela nos mostra claramente aqui a preocupação dos espíritas com a necessidade da transformação moral por isso aqui chama-se a atenção para que os bons espíritos nos auxiliem a pôr em prática as instruções que nos deram de maneira que ao sairmos daqui cada um de nós se sinta fortificado na prática do bem e do amor do próximo isso é muito interessante para quebrar aquele preconceito de que os espíritas científicos ao longo da história do espiritismo no Brasil só se preocupavam com o fenômeno e não queriam saber da moral cristã que é uma consequência das reflexões filosóficas do espiritismo e isso não é verdade então desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores olha só como nós tínhamos lido aqui a preocupação também com uma assistência dedicada aos espíritos sofredores que participaram da sessão então aqui nós encontramos também essa postura bastante coerente com a orientação de Allan Kardec continuando aqui então os espíritos sofredores que assistiram a esta reunião sobre os quais nós chamamos a misericórdia de Deus agradecemos aos senhores visitantes que hoje aqui vieram mostrando com isso serem homens de boa vontade e que desejam conhecer a verdade do espiritismo a vossos anjos da guarda pedimos para gravar em vossos corações estas sublimes palavras do Cristo nosso divino mestre amai-vos uns aos outros não façais aos outros aquilo que não quereis que eles vos façam olha só aqui mais uma vez a chamada para necessidade da reflexão moral na prática quando se coloca amai-vos uns aos outros não façais ao outro aquilo que não quereis que eles vos façam está encerrada a sessão retiramos-nos com a paz e o amor dos bons espíritos então aqui encerra o artigo que encontra-se na revista da Sociedade Espírita Deus Cristo e Caridade como nós vimos é um artigo que nos demonstra como a sessão ela era organizada e por aqui a gente tem uma base dessa proposta de trabalho que a gente encontra ainda nela muitos pontos de contato com a orientação de Allan Kardec nós observamos também aqui a existência dessa figura do doutrinador que para todos os efeitos seria o palestrante aquele que se vale ali da oratória para de repente desenvolver os princípios doutrinários inclusive aprofundando respostas a questionamentos que foram feitos então nós vimos ali que há abertura durante a sessão para que os participantes exponham os seus questionamentos então nós temos ali a abertura para um debate e como nós vimos o texto coloca o pedido era para que esses pontos de vista esses questionamentos fossem feitos com franqueza o que dá a entender que de fato acontecia um debate de verdade a partir de diversos pontos de vista a partir da exposição desses pontos de vista alguns questionamentos já eram respondidos ali na hora pela figura do doutrinador ou então ele deixava para depois para poder se aprofundar havia essa continuidade no debate a partir das percepções e dos entendimentos que cada um tinha vejamos que para todos os efeitos era uma sessão no qual se estudava o espiritismo dessa forma fomentando esse debate que continuava ao longo das sessões nós vimos que havia também ali um espaço para o campo experimental dando a oportunidade para que alguns presentes tentassem desenvolver a psicografia e nós vimos também que havia o espaço para que os espíritos protetores pudessem se manifestar seja de forma espontânea ou de forma evocada a fim de que viessem a dar contribuições sobre os assuntos debatidos sobre os fatos que ocorreram inclusive durante a própria sessão e como nós comentamos nós vimos aqui que o grupo não perdia de vista a necessidade da reflexão moral o que quebra é esse preconceito muitas vezes dirigido aos espíritas dessa época que eram tidos como sendo os cientificistas passando a impressão de que eles só se preocupavam com o campo experimental no qual não havia espaço para reflexão moral o que a gente observa aqui é exatamente a conjugação de todos esses elementos que compõem a doutrina espírita a partir dessa experiência a partir da organização dessa sessão a gente observa que ainda muita referência a própria forma de trabalho orientada por Allan Kardec então eram esses os nossos comentários em relação a esse material comente aqui embaixo algum aspecto que te chamou a atenção e aí eu vou te pedir para você se inscrever no canal caso você não seja inscrito vou pedir para você ativar as notificações e para você curtir o vídeo é isso até uma próxima valeu tchau tchau